Senhor presidente, o pessoal como o nosso deputado Ivan Valente destacou, ele é contra a formalização de qualquer tipo de cláusula legal, jurídica, até porque a desigualdade de condições da disputa política e eleitoral no Brasil, que as modificações aqui não superarão infelizmente, já é patente, já é uma baita cláusula de desempenho. Partidos ideológicos e pequenos, e eu cito aqui o PSTU, o PCO, o PCB, eles raramente com a precariedade de recursos tem condições de eleger alguém e isso não pode significar mais estrangulamento. Queremos a federação partidária para fazer com eles coligações perenes, duradouras e ideológicas e aí eles poderiam ter representação aqui. Entretanto, como já disse, alguém, o homem decide a partir dos seus princípios, das suas circunstâncias. O que estamos vendo aqui é que o único partido que entrou em obstrução, ele quer muito mais cláusula de barreira que essa, reconheço afinal, a única concordância com o relator é bastante moderada. Partido com representação no Congresso Nacional, pode algumas coisas que outros não podem. Pode, inclusive, não ser ceifado e asfixiado. Por isso, o nosso voto é sim, mal menor.